Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, hoje a gente tá começando mais um videão E hoje a gente vai tá falando sobre teto solar no carro, rapaziada Eu tava pensando em colocar um teto solar no polo, será que vira rapaziada? Vamos tá falando sobre isso hoje, então é isso aí, vamos deixar o likeão Vamos entrampar né mano, como sempre, já arrumei uma linha aqui daquele jeitão Tamo junto rapaziada, vamos deixar o like, se inscreva aí, ativa o sininho, compartilha o máximo Que isso aí fortalece demais a nossa caminhada aí mano, vamos sair aqui dessa vaga Nossa, o sensor ajuda demais hein, falar pra vocês Já rapaziada, bora pra mais um videão, tamo começando mais um carro vlog bravo na área Daquele jeitão que vocês curtem pra caramba, faz mó tempo que eu não trago o vídeo com a câmera na posição do banco né Eu espero que fique bom, muitos curtiram pra caramba a posição da câmera no banco Então a gente voltou a gravar aí com as posições top Das antigas né rapaziada, relembrar, das antigonas E bora lá começar mais um assunto aí velho, que muitos querem fazer no carro Principalmente eu né mano, quero fazer no carro, eu acho muito top É o teto solar rapaziada, teto solar no carro mano Tá ligado? Eu tava com uns planos cara, de ver uns teto solar pra pôr no polo Né, eu acho muito top carro com teto solar Eu nunca tive, nunca entrei em um carro que tem teto solar Então eu não sei como que é mano, não sei velho como que é, mas eu acho muito top Eu assisto alguns vídeos no Youtube lá de carro É, o pessoal dirigindo os carros com teto solar Principalmente os Youtubers né Os Youtubers de sucesso aí que tem os carros com teto solar panorâmico Olha aquele teto solar quadradinho aqui mesmo mano, eu acho muito brabo E eu já andei pesquisando bastante sobre isso né, sobre o teto solar No polo sedã, eu já vi muitos carros no Youtube Tipo polo sedã rebaixado, alguns polos É, mesmo ano que o meu Que os caras colocaram teto solar cara Ficou muito top, muito top de verdade rapaziada Ficou muito brabo Eu vi um polo com um teto solar do Audi Do Audi A3 Ficou muito top mano Nossa, pensa num bagulho lindo que ficou Então eu queria estar colocando um teto solar Mas eu vi também o preço É muito caro mano Um teto solar aí você vai pagar uns dois mil Né, fora pro cara instalar que tem que cortar teto Tem que fazer várias coisas aqui dentro, né Mas Que ficaria top, ficaria Falar pra vocês Bagulho Ia chamar demais Só que é complicado né mano Colocar o teto solar aí E gastar um dinheiro que quase você não tem Dois mil, três mil reais em teto solar É complicado Mas Mas não sei não mano Eu acho que eu não vou por não Eu tava com esses pensamentos Tava assistindo bastante vídeo no Youtube Sobre referência a isso Sobre teto solar E eu sei que várias pessoas Que tem carro normal aí Sonham em colocar um teto solar No seu carro, né mano Então eu falei Cara, eu vou trazer um conteúdo disso Porque eu também sonho Eu tenho esse sonho cara De colocar o teto solar aqui no bolo Que ia ficar bem top Nossa, ia chamar demais Cara Você é louco Mas é caro, hein Falar pra vocês que o negócio é caro demais Não é coisa barata não Mas Nada é impossível, né mano A gente pode colocar assim Eu também tava pensando Rapaziada Em colocar É Colocar um banco Um banco De couro aqui no meu carro No meu bolo Mas eu queria um couro do beige Mano Um couro beige Sabe Deixar as portas Tudo beige Os bancos beige Nossa Eu acho que ia ficar muito louco Cara O que vocês acham rapaziada Vocês acham que Ficaria da hora Colocar os bancos de couro Beige no carro E o teto solar O que vocês acham Deixem nos comentários Que eu vou estar vendo Todos os comentários de vocês E rapaziada Compartilha o máximo Nossos vídeos Mano Tamo em rumo A 15 mil inscritos Cara Fortalece demais Essa caminhada E a gente só tem a agradecer Mano Demorou rapaziada Você vai fortalecer demais A nossa caminhada No Youtube A ajuda de vocês Mano É essencial Vamos deixar os comentários Vamos compartilhar Deixar o like Que é muito importante Vamos bater uma meta De 700 likes Será que chega? Então sobre o teto solar Nossa Eu já sonhei muito Em comprar um carro Que tem um teto solar Mas vocês sabem Que não é barato Tudo que tem teto solar É carro de luxo Então Acaba sendo um valor Bem puxado Então não é pra mim Esse tipo de carro ainda E eu nem sei Se eu vou conseguir Chegar num carro Que tem teto solar Ou colocar um teto solar No meu bolo Mas O que eu queria Eu queria Nossa O bagulho é muito praba Aqui em cima Nossa senhora Você tá maluco? Mais um dia Cara Minha folga da semana Foi tirada Então eu tô trabalhando Direto de sábado A sábado Cara Eu confesso pra vocês Que eu tô Tô muito cansado Mano Tô muito cansado Demais Né? Mas É assim mesmo Tô fazendo as lives Não tá dando tempo Pra fazer as lives Na Nimo Mas pra quem não sabe Eu tô fazendo live Lá na Nimo TV Pra quem não acompanha Acompanha a gente lá Eu tô fazendo live De GTA 5 E Eurotrux Simulator 2 Eurotrux Simulator 2 GTA 5 Rota na rua Se não puder mandar presente Nas lives Também vai mandando Tamo juntão Eu então achei que Se eu trazer esse gameplay No meu canal De carro vlog Vlog do dia a dia Eu acho que ia ficar Bastante bagunçado Os conteúdos Então por isso que eu Tô partindo pras lives Pras lives Nas plataformas Né? Da Nimo TV Porque aí Dá uma separada Nos conteúdos Né mano? Mas é isso aí rapaziada Bora pra mais um dia de trampo Graças a Deus O que vocês acham Da posição da câmera No banco? Vocês acham que fica bom? Vocês acham que fica ruim? Deixa esse comentário Que eu vou estar vendo Todos os comentários de vocês Mano Tô vendo sempre O comentário de vocês Tô tentando responder Todo mundo Eu acho que tem alguns comentários Dos últimos vídeos Que eu não respondi Porque Não deu tempo ainda De eu sentar na frente do PC E falar Não, agora eu vou pegar Só editar vídeo E responder comentários Não deu ainda Mas os comentários que tá lá Eu vou responder todos Demorou? Então velho Não perde tempo Compartilha aí os vídeos Que isso aí vai fortalecer Tamo riu A 15 mil inscritos Rapaziada Fortalece demais Compartilha nossos vídeos A gente tá 5 anos Nessa correria monstra Tentando Crescer o canal Trabalhando sempre Vocês tá ligado Que não para Então o mínimo que vocês podem fazer Tá fortalecendo aí O canal aí Pra gente continuar Firme e forte Fortalece na Nimo TV Lá também Isso aí fortalece demais Morou rapaziada? Bora pro trampo, cara Mais um dia Manhã é o fogo Manhã é domingão E nossa Não vejo a hora De chegar domingão Pra descansar Lavar meu carro Ficar de boa E eu tô querendo Fazer algumas mudanças Também no farol De trás do polo Ligar os dois farol Com LED Vou fazer esse projetinho Logo logo aí Se Deus quiser Então é isso aí Tamo quase próximo ao trampo Né? Daquele jeitão Então vamos filmar Essa caminhada Rua no trem Rapaziada Quer agradecer a vocês Pelo amor de todos Né? Bora trampar Meu carro tá na reserva Cara Fui ontem Embora na reserva E hoje eu tô voltando Pro trampo Na reserva Pra quem fala Que polo bebe muito Polo não sei o que Mano Sabe das ideias Se você andar de boa Com o carro O carro não vai consumir muito Vai ter um consumo Muito bom Agora se você andar Pisando no carro Lógico que vai consumir Né mano Mas não tem jeito Mas é isso aí rapaziada Fortalece demais Compartilha Vou trazer mais conteúdo Sobre teto solar Pesquisando teto solar Para se compensa Os preços Né? Logo logo Vocês vão saber Novidades Mano Tá vindo muito projeto Ainda pro ponto Com vários projetos Em mente aí Pra fazer A gente vai tá fazendo Se Deus quiser Então É isso aí rapaziada Deixa like Tamo junto Vamos por trampo Um ótimo sábado Um ótimo domingo Não sei que dia Que eu vou postar esse vídeo Não sei que dia Que você tá assistindo Mas Tamo junto Rapaziada É nóis Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri